Mamã, nem estou a te reconhecer. E a Kulembi vai continuar assim mimada, né? Ela ficou aí a brincar no teu lar cristão, ficou aí a fornicar. E a mamã está lhe passando a mão na cabeça. O que é isso? Mamã, desculpa, mas a mamã vai ter que ouvir isso. Em algum momento, a Kulembi vai ter que crescer. Ela foi responsável e agora vai ter que arcar com essa responsabilidade. Eu sei, eu sei. Se a mamã sabe, por que está fazendo isso? Hã? Ah, ah. A Kulembi nos decepcionou. Foi uma tremenda desilusão, mas ela tem que aprender com isso. Tem que meter juízo naquela cabeça. O Kien agrediu o meu primo. O Kien só se estava a defender. Ele foi agredido primeiro. A dona Monifão não tem noção do que fizeram ao meu primo. Mas não. O Valdemar chegou à casa todo amassado. Mal conseguia se pôr de pé. Ele nem consegue falar, se Kier. E o Kien? O Kien ficou dias no quarto dele. Mal conseguia trabalhar. Eu só quero que o teu primo retire essas acusações contra o Kien. É só isso. Ok? Eu sei que o meu primo não é nenhum santo. Ah, não é mesmo? Mas, ele deixou a casa todo amassado. Ele estava mal. E se fosse ele o culpado, ele estaria preso em um Kien. Então não é nada contra o Kien. Ah, não é nada contra o Kien. O Kien e o Kien.